O prefeito de Conceição do Araguaia decretou luto oficial por três dias em decorrência do falecimento do diretor da Seretran do município. Depois de vários dias internado na unidade de terapia intensiva no Hospital de Belém, Johnny Anderson do Nascimento, que iria completar 53 anos de idade no mês de setembro, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19. O servidor do Departamento de Trânsito chegou a ser internado no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, mas com o agravamento do seu estado de saúde precisou ser transferido para a capital paraense. Nos dias em que esteve na UTI, a situação se agravou e Johnny teve complicações em vários órgãos. Johnny estava à frente da Seretran de Conceição do Araguaia desde o mês de abril de 2019 e teve participação importante na reformulação do órgão, que passou a atender com vários serviços aos condutores que antes só podiam ser realizados na cidade de Redenção. Em recente entrevista à nossa equipe, o diretor estava bastante entusiasmado com os avanços que a Seretran de Conceição do Araguaia terá. Ela é praticamente uma Seretran A, ela tem todos os serviços a oferecer, desde então até a clínica. Se você sabe, Newton, ali no antigo cartório da cidade está instalada já a clínica que vai fazer o exame médico e psicotagem do usuário. Essa clínica, Newton, já está pronta, toda equipada, com acionado, cadeiras, computadores. Já foi feita a licitação com o governo do Estado, a pedido do prefeito Jair Martins. E agora só estamos mexendo a burocracia de papelada entre essa clínica e o Detran. Além da morte do diretor da Seretran, pelo menos mais dois moradores de Conceição do Araguaia faleceram nos últimos dias por complicações da Covid-19, entre eles o funcionário de uma empresa de segurança, Enéas Brito, de 40 anos de idade. Enéas apresentou os sintomas da Covid-19 no início desse mês e passou 11 dias internado no Hospital Regional de Conceição do Araguaia e foi transferido para o Hospital Regional de Redenção com 90% dos pulmões comprometidos. Ele não resistiu e faleceu no último sábado. Um idoso que residia no bairro Morada do Sol também morreu em decorrência do novo coronavírus. Essas três mortes só entrarão no registro de casos da Covid-19 nos próximos dias. Entre os anos de 2020 e os primeiros quatro meses de 2021, foram registrados 53 óbitos de moradores de Conceição do Araguaia. 30 mortes aconteceram no ano passado e 23 nesse ano. A situação de casos da doença é considerada crítica no município. A ala de UTI do Hospital Regional tem capacidade para 12 leitos e todos estão lotados. Das 12 pessoas internadas na UTI com coronavírus, sete são de Conceição do Araguaia e cinco de outras cidades da região. Recentemente, uma pessoa foi transferida para Belém. A gente observa que, no fundo, no fundo, as pessoas por si só, muitas, descansaram. Elas descansaram, às vezes estão sem máscara. E a gente sabe também que não é só isso. O vírus, ele é letal. Ele agora sofreu uma mutação genética. Nós não sabemos explicar direito como tudo isso ocorreu. Eu, os próprios cientistas que vêm acompanhando toda essa transformação aí, ainda é tudo muito questionável, tudo muito escuro. E só Deus para ter misericórdia de nós. Essa situação fez com que o prefeito da cidade decretasse medidas mais rígidas para evitar aglomerações e que a doença se propague em volume ainda maior. Nós estamos tentando controlar. Outra coisa importante, toque de recolher. De uma hora da manhã até cinco horas da manhã, a partir de amanhã, está valendo o toque de recolher. É o que eu estou dizendo. Nós estamos fazendo essas barreiras nesse momento, indicando esse decreto nesse momento, para que nós amanhã ou depois não tenhamos que ter um lockdown. O que eu estou dizendo.